Meditações do Imperador Romano Marco Aurélio. Do que trata esse livro e por que você deve colocar aí na sua lista de leitura? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Cabersan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados principalmente à teoria e à prática do direito e a outros assuntos, como o vídeo de hoje em que eu trato do livro Meditações do Imperador Romano Marco Aurélio. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo com um livro que não é lá exatamente de direito. o livro Meditações do Imperador Romano Marco Aurélio, mas é um livro que eu acredito que todo mundo deveria ler. Veja, o Imperador Romano Marco Aurélio foi um imperador do início da Era Cristã, que foi também um grande pensador de uma escola da filosofia grega, apesar dele ser romano, a escola do estoicismo. E veja, o estoicismo é um movimento filosófico extremamente importante. Quando você pega lá a obra Aprender a Viver, do filósofo francês Lique Ferry, por exemplo, ele vai apontar o estoicismo como o grande momento da filosofia grega, especialmente da perspectiva ética. Também é um dos momentos que são pensados pelo filósofo brasileiro Clóvis de Barros Filho, naquele livro que ele tem com o Arthur Meucci lá, o A Vida que Vale a Pena Ser Vividas, tem um capítulo lá especificamente sobre o estoicismo. E daí dá para destacar o nome de alguns pensadores estoicos, o Sêneca, por exemplo, o Epicteto, e também o imperador romano Marco Aurélio. E nesse livrinho aí, Meditações, não é um livro muito grande, é um livro que dá para ler com tranquilidade. Se você pegar uma boa tradução aí, é uma linguagem também que dá para fluir bem. E é um livro bem interessante, porque o Marco Aurélio escreveu, Inicialmente, segundo se diz pelo menos, ele não escreveu para ser lido por outras pessoas, ele escreveu como um diário de lições para si mesmo. O livro é dividido em alguns capítulos, e eu vou te falar que a grande mensagem do livro é a seguinte, e algo que você já vai encontrar lá nos ensinamentos que chegaram até nós do Epicteto, também e tudo mais, é assim, olha, você precisa entender que há coisas que dependem de você, que estão sob o seu arbítrio, que dependem do seu esforço, e aí você precisa fazer o melhor ao seu alcance para chegar aos resultados que você espera. Agora, você precisa entender também que há muitas outras coisas que absolutamente não dependem de você, que não estão sob a sua esfera de atuação, aquilo que talvez possa ser classificado como infortúnio ou como sorte, e aí não adianta você ficar se lamentando ou se envaidecendo, porque isso é um desperdício de energia. Então, a grande sacada da vida é você aprender a identificar o que é que depende de você, e aí fazer o melhor possível ao seu alcance, com sincero empenho para chegar aos resultados que você espera, e aquilo que não depende de você, você precisa entender que faz parte do jogo da vida, e tocar a vida também da melhor maneira possível, porque o contrário é se comprometer com uma vida de infelicidade, o que é uma bobagem sem tamanho. Veja, o livro, como eu disse lá no início, não é exatamente de direito, mas eu entendo que é um livro muito útil, é dos melhores livros que eu já li para a vida de qualquer pessoa, e talvez muito para a vida de quem é da nossa área do direito também, é um mercado tão concorrido, seja de advocacia, seja de concursos, e tudo mais, com tanta pressão, com tanta gente vivendo por imagem, e tudo mais e tal, e as pessoas se entristecendo e se martirizando e tudo mais, por circunstâncias que absolutamente não estão na sua esfera de decisão. A mensagem talvez do livro possa ser resumida para um caipira como eu, aí da seguinte maneira, olha, não é você que dá as cartas do jogo da vida, a inteligência está em fazer o melhor jogo possível com a mão que você tiver em cada rodada, é mais ou menos isso, você tem que identificar a mão que você tem desse jogo de cartas, em que não é você quem dá as cartas, e fazer o melhor jogo possível. E veja que a grande sacada do negócio, para mim pelo menos, parece que está no seguinte, e por isso que esse livro é um livro tão interessante, até por quem escreveu. Veja, o cara que escreveu isso, e estava escrevendo, pelo que se diz pelo menos para si mesmo, era um imperador romano, ele era o homem mais poderoso do mundo ocidental da sua época, até ele precisou entender isso, o cara que era o mais poderoso do mundo ocidental da época dele, precisou entender que tinha coisa que não estava na esfera de decisão dele, que a inteligência da vida estava em fazer o melhor jogo possível com as cartas que a própria vida dava para ele, o imperador romano. Quem é você para não entender isso? Quem sou eu para não querer entender isso? Se o imperador romano precisou entender, quem somos nós para não entender isso? É uma bobagem sem tamanho, é se comprometer com a infelicidade, o que é um desperdício da própria vida. O vídeo não é exatamente sobre direito, mas é sobre um livro muito, muito, muito legal, que merece ser lido por todo mundo, acredito, e talvez ainda mais especialmente pelo pessoal da nossa área, pelos motivos que eu já te falei, e por outros motivos vários, que com certeza você vai conseguir intuir aí também. De maneira que eu recomendo fortemente que se você não leu ainda, procure ler o quanto antes, As Meditações do Imperador Romano Marco Aurélio. Tá certo? Eu queria te convidar a interagir aqui comigo, pelos comentários aqui embaixo, contando para mim de onde é que você me assiste, para eu saber até onde o vídeo está chegando, e o que é que você faz se você é da área do direito, se você é de outra área, se você é estudante, advogado, profissional, de qualquer outra área, para a gente, na medida do possível, poder interagir um pouco. Tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo sobre um livro do Hans Kelsen, em que ele fala sobre a questão da justiça. E também queria te convidar de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo esse material para cá. Muito obrigado! Até mais! Tchau, tchau!